Aqui de novo, sempre na correria, viemos fazer uma coisa que a gente tem que fazer toda semana, que é lavar a roupa, aqui nessa lavanderia, em português, aí a gente paga R$6,50 para lavar, e quanto mais para secar? R$1,50, então dá R$7,50 todo, mas sinceramente é barato, porque no apartamento que nós estamos não tem máquina de lavar e nem de secar, não é todo lugar que vem não, tá? Mas não é disso que eu estou falando não, é falando de trabalho, meu negócio é trabalhar, né? E o negócio de quase todo mundo, então se você tem juízo, caixa meio de trabalho, peraí deixa eu postar essa bagunça, meu carro está meio bagunçado, não está, eu preciso lavar ele hoje e limpar, ajeitar, mas já fechou tudo, já é 5 horas e já era, não dá mais para ir lavar hoje, não deu tempo cara, o dia todo correndo, mas se vocês quiserem ver meu vídeo aí de eu trabalhando lá na obra, aí é com vocês, tá? Como eu sempre falo, é o Camelô da América, atrás de uma saída melhor, trabalho, vamos trabalhar gente Olha lá atrás Tem que ser muito doido para fazer o que eu estou fazendo aqui É, é alto hein? Olha a visão Veja isso E aqui venta muito Aqui em cima Aqui se lasca A gente faz, olha lá, água para todo lado aqui, água para todo lado aqui do fundo É água para caramba velho, e alta hein? Olha a altura Fazer o que né velho? Quem não tem coragem não vai Alugar nenhum Nem tinha ter Quem tem coragem tem que conseguir lá Aqui né, que é um carro de homem, filho da mãe Challenger Sonho né? Possível aqui né? É usar a cabeça Cacete velho, é bonito hein? Tá bom, deixa eu voltar aqui e trabalhar Estamos esticando as linhas Não pegar nada velho, eu mandei o óculos na ponta da linha Porque Para causar peso na linha, vamos esticar né rapaz? Mas que visão hein cara Nossa, eu passo naquela ponte lá quando eu venho Tá longe, longe mesmo Olha que coisa bonita cara, pertinho de mim ó Caçando comida, trabalhando, até os pássaros trabalham É assim que tem que ser, é como Deus falou Do sol no teu rosto viverás E se você vive com honra Tratando os outros bem Querendo o que você quer para você Querendo o dobro para os outros As coisas boas vêm para a gente É uma questão de lógica Aí macho, eu nunca pensei de ver isso aqui Caracas velho Isso aqui é muito bonito Já imaginou? Pegar uma asa delta e voar por cima Ou um helicóptero que é mais seguro Qualquer coisa que voa é perigoso Mas mesmo assim vai, vocês entenderam né Ou um drone vai, ficar no chão e filmar de cima Boa ideia hein cara Eu vou vir aqui com drone, deixa eu comprar É demais velho, é bonito demais Eu nem sei se vocês podem Permitir usar drone aqui né Vai que não permite Porque Casa de rico né, vai saber né As vezes tem lei que proíbe né Mas é bacana hein velho O cais ali ó Pega o barco e entra no mar Puxa vida Isso é um sonho cara Aqui é um hotel que estamos construindo Então eu estou trabalhando aqui Estou ajudando Mas Claro, muita gente né Também Rapaz, aqui ó Se vacilar aqui Se o carro tiver Tomado umas e outras Nem sobe aqui não É melhor não É alto Alto E o Adam tem mais Que é caputo de Toyota né Pra quem tem medo de altura Se lasco É rapaz Devagarzinho sempre macho velho A gente vai sabe A gente é teimoso né É Não é teimoso, é só põe a jogo mesmo Tem gente que não entende Mas É Não precisa de algum lugar Ter dinheiro não É podido não É ruim mas É vergonhoso Se eu tenho enxergar Querendo sorvete É chato Entendeu É chato Não consigo, não consigo Não rola É chato não É vergonha Eu sei Tô como um homem Me sinto vergonhado Eu tô me sinto igual Porque eu não porto Um Lamborghini pro meu filho Porque eu não deixo Um Lamborghini Um Calder Um Mustang É uma coisa simples É burro Tem covete Entendeu Tá noção aqui Nessa redondeza É qualquer coisa Tô vendo Não tô É ele não É Só pichinho Nessa redondeza 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 O que tem aí é do... O que tem aí é do italiano? 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 Caçando, caçando, caçando Achei o andar certo, o topo, né? Eu tô sempre nas alturas, né? Isso é bom, velho! Pra quem não tem medo, tá? Pra quem tem medo nem venta, velho! Porque aqui em cima venta muito Porque aqui em cima venta muito Então a gente pensa que vai cair Eu vou cair! Vai não! O negócio de cair, caralho! Olha o que que eu tô fazendo Tirando os espaços, space, né? Da... Da cerâmica Se eu não cair eu tiro tudo, tá? Mas eu não vou cair não Tem um que é duro, hein? Tem um que é duro, hein? Tem um que é pregado com cola, essa porra Não quer dizer, igual cola, né? Já sei lá, né? Às vezes você está no último andar lá em cima e às vezes é hora que você está mais lá embaixo. E às vezes é hora que você está lá embaixo e é hora que você está mais lá em cima. Não sei que não dá para ouvir nada por causa do barulho, mas é mais ou menos isso. Compreendam? Muito bom! Tudo bem? 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 Eu estou feliz! você é feliz? eu trabalhei hoje e aqui a correria não para trabalhando e olhando para essa paisagem bonita cansado igual o jumento de cigano lá o bolsão que chega para pegar o povo a turma já está indo embora é 3h40 a gente só sai às 6h às vezes às 5h até às 5h a gente está aqui mas bom demais só alegria trabalhando e correndo atrás de melhorar né gente? mas que vista hein cara o mar bonito demais e quando a gente está lá no topo a visão é melhor que a gente vê os dois lados e dos dois lados tem água o mar para todo lado é bonito cara nossa que quente o clima é muito bom essa Flórida é o lugar os caras andando de barco lá gente esquece lá é bacana demais velho